Música Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motors Pensa comigo o seguinte, até 20 mil reais, o que você consegue comprar no Brasil? Uma moto assim que te entrega uma boa potência, segurança, conforto e baixo consumo São poucas as opções, né? E que tal pensar nessa aqui? Linda Bajaj Dominar 200 modelo 2025 Esse modelo que ganhou algumas atualizações importantes como freio ABS Agora conta nas duas rodas e olha que discão de freio Uma moto que esbanja muita segurança, conforto, desempenho e uma excelente eficiência energética Esse modelo vem sendo oferecido a um preço a nível nacional pela Bajaj de 19.900 reais Com 3 anos de garantia e um preço de revisão muito acessível Bem como o preço das peças originais também dessa moto é bem conta e eu comprovo isso aqui no canal Essa moto hoje está equipada com motor de 199 cilindradas Que rendem excelentes 24 cavalos de potência e cerca de 1,88 kg de torque Associados a um bom câmbio de 6 marchas e com arrefecimento líquido Para garantir toda essa eficiência É uma motocicleta pensada para o seu dia a dia sem abrir mão de um bom desempenho É uma moto que você consegue associar tanto o uso rodoviário quanto o uso diário Sem gastar muito e sem perder aquela performance tão sonhada Essa moto tem o preço de 19.900 a nível nacional já com frete incluso O que garante um excelente custo-benefício E hoje vamos conhecer essa moto que tem muito potencial Eu já andei para falar a verdade e fiquei realmente surpreso É uma moto que tem 158 kg e digamos um tanque de 12 litros O que garante aí uma vida a bordo bem interessante O banco dela em dois níveis também O que garante uma esportividade maior E o escalonamento dela de motor e câmbio É uma coisa com uma pitada de esportividade Bem como também a suspensão um pouco mais firme Para garantir o máximo de eficiência ali Numa alta performance O que pode de alguma forma não privilegiar tanto conforto Mas que de fato vai garantir uma performance bem bacana E no vídeo de hoje vamos dar uma volta nessa moto de muito potencial E claro meus amigos esse suporte que vocês estão vendo aqui Isso aqui é um acessório Ele não é disponibilizado como item de série na moto A concessionária Autocraft Que foi a loja que me cedeu essa moto para testar Disponibiliza a venda desse suporte para bauleto Bem funcional, bem bonito e de qualidade Agora sem mais enrolação irmão Bora acelerar a máquina E agora família vamos ver como se comporta Dominar 200 em uma aceleração de subida bem íngreme Vamos lá Olha aí É uma potência em alta Vale lembrar que esse modelo oferece 24 cavalos A 9.750 RPM Ou seja, é um motor girador Para você extrair o máximo de potência dela Você tem que estar com um giro bem alto E essa moto tem 158 kg Um tanque com 12 litros E associado a um câmbio de 6 marchas E claro arrefecimento líquido Para garantir também essa potência Afinal a gente está falando de um motor de 199 cilindradas E o que a gente pode notar aqui nessa descida Tá? Que é uma descida bem íngreme Ó O trabalho da ABS está lindo A bajagem conseguiu refinar e melhorar bastante A questão da eficiência do freio Se comparado ao modelo anterior Tá pessoal? E essa moto aqui é muito elástica Cara Ela é perfeita para você andar no dia a dia E claro com esse fôlego bem mais aprimorado Que a maioria no segmento Ela consegue garantir para você também Um bom passeio em uma rodovia Numa estrada Agora vamos colocar ela aqui Numa estrada De pavimentação ruim de pedra Tá? Vamos ver a suspensão dela Ó Cara Absorve muito bem Olha só Parabéns Para uma moto recém-chegada aqui no Brasil Está muito bem calibrada Como eu falo O acerto de suspensão da bajagem Tem como característica Visar mais a questão da performance A esportividade Então ela é um pouco mais rígida O que não significa que ela é dura Ela prioriza mais a questão da performance Observações É uma moto extremamente elástica Tá? Um câmbio bem curtinho O que favorece bastante Uma retomada Uma saída de sinal É uma moto Que hoje tem um valor de R$19.900 Um valor mais que justo Para o que ela oferece É a única no segmento Abaixo de R$20.000 Vou dizer assim Até ABS de duplo canal Suspensão invertida na dianteira Monoshoque na traseira Com gás nitrox Aqui você tem também Um painel que tem assim Um analógico aqui no meio Que é o conta giro Mas é um painel extremamente eficiente Você tem indicador de marcha Relógio Velocímetro Você tem também ali Um indicador de revisão Odômetro parcial total E se eu não me engano Aqui também tem O odômetro A questão do consumo médio Então é muito bacana Uma moto E além de tudo Tem aqui o Shift Light Algo pouco disponível Você não encontra esse tipo de item Nas marcas mais tradicionais Então assim A experiência que eu tenho aqui É que é uma moto Muito bem equilibrada Agora meus amigos Vamos pegar uma serra aqui Que tende a ser um pouco mais íngreme Com curvas bem sinuosas Tá? Vamos lá Olha como é que ela enche Bem bacana O ronco, cara Uhul Olha como é que tem curva Que legal Freio é muito, hein? É freio de sobra, hein? Olha aí Pode jogar marcha Que ela não perde o toque Aqui a curva é fechada Dá pra subir de segunda, hein? Mas falta o molhado E aqui, ó Agora família Veremos como se comporta Essa moto A dominar 200 em aceleração Tá de 0 a 100 Vamos lá Olha o shift light trabalhando, rapaziada Olha lá, ó 9.350 jogou Quinta marcha O último teste da dominar 200 Uma subida de serra Uma serra um pouco mais veloz E menos íngreme, tá? Aqui a dominar 250 Deu um show E com certeza a 200 também Shift light jogou Quinta marcha Que a ladeira, hein? 100 8.000 RPM A gente conseguiu subir aqui A gente conseguiu subir aqui Com a 250 a 120 km por hora A gente percebe aqui A potência aqui fala mais alto, né? Olha que reduzida maravilhosa, cara É um motor Muito bem atrelado ao câmbio, cara A Bajaj Tira a onda com isso Aqui, ó Ela enche Pediu a quinta Segurou Segurou Deu para entrar de quinta Vamos Aqui um pouquinho mais devagar Opa Obras Obras Vamos reduzir Pessoal, sensacional A motinha é muito na mão Vou passar uma observação importante Para você Que é um cara emocionado Essa moto aqui Ela anda bem mais Do que qualquer 160 no segmento Mas ela vai andar junto Um pouquinho atrás das 250, tá? Ela tem seus 24 cavalos Corresponde muito bem Mas ainda assim Ela demora um pouquinho mais A encher do que uma tradicional 250 Ou 300 cilindradas Você vai andar junto Não vai fazer feio Mas o fato é que ela não consegue Ser mais rápida do que uma 250, beleza? Agora vamos aqui na descida Estamos de sexta marcha Eu não vi obra aí, não Cadê a obra? 110 Essa moto está bem amarrada, pessoal Essa moto está com 700 e poucos quilômetros só Reduziu Segurou 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 70 80 Eu entrei aqui a 75 Com a Dominar 250 Mas por incrível que pareça A 200 Ela consegue Proporcionar mais leveza E te intimidar menos Na hora de você entrar numa curva, pessoal Olha Faz muito mais curva do que a 250 Mas muito mesmo Eu entrei aqui com a 250 Forte, mas Segurou E como freia, hein, rapaziada? E é isso aí A serrinha está acabando Espero que vocês tenham curtido Esse super test ride Test ride, né? É um tipo de vídeo que dá trabalho Você se expõe ao risco Para poder proporcionar para você O máximo de conhecimento O máximo de experiência E se for possível, irmão Dá o teu joinha Compartilha com seus amigos Mostre o potencial desse canal E principalmente desse produto E se você se interessou Em toda a linha abajagem Super te recomendo A concessionária Autocraft Aqui no Rio de Janeiro Inclusive Temporalmente 15 unidades Da Dominar 250 A pronta entrega Se interessou Corre Porque acaba rápido Já pensou? Dominar 250 Sem fila, tá, pessoal? Na cor preta, tá? Não tem disponível A pronta entrega Vermelha E sim somente Na cor preta 15 unidades A pronta entrega Então corre lá E garanta já a sua Vou levar a moto De volta para a concessionária E é isso aí Só sucesso Até o próximo vídeo Um abraço E é isso aí E é isso aí